A informação da polícia civil que prende suspeito de tráfico de drogas. Conta mais detalhes, Zô Stuker. Rodrigo, essa prisão aconteceu em Blumenau, suspeito de tráfico de drogas ali na região da Itopava Central. Foi preso pelos policiais aqui da divisão de investigação criminal da cidade de Blumenau. O flagrante foi feito na própria residência desse suspeito após algumas denúncias. De acordo também com essas denúncias, esse suspeito realizava ali uma espécie de disque entrega, utilizando o próprio veículo para fazer a entrega dessas encomendas de entorpecentes. Na busca, feita então inclusive na residência desse suspeito, porções de maconha e dinheiro foram localizados. No interior do imóvel, os policiais apreenderam mais de 10 quilos de maconha, apetrechos do tráfico, balança de precisão e uma quantia de R$ 12.182 em espécie, né, Rodrigo? Então todo esse material foi apreendido, encaminhado para a central de polícia e o suspeito preso agora está à disposição da justiça, mais esse trabalho aí dos policiais da DIC aqui de Blumenau, tirando de circulação mais um suspeito de tráfico de drogas aqui na nossa região. Rodrigo.